Olá pessoal, bom dia. Me chamo Maria Eduarda, sou acadêmica da segunda série do curso de Medicina da Uefs e ligante da Liga Acadêmica de Anatomia e Cirurgia. Hoje eu vou trazer para vocês a explanação teórica do acesso venoso periférico. É importante ressaltar, antes de tudo, que as ideias aqui apresentadas são de minha responsabilidade e que não há nenhum conflito de interesse. Os objetivos dessa aula é trazer para vocês as indicações do acesso venoso periférico, as contraindicações, o deslocagem e inserção de catetes, materiais que serão utilizados, o passo a passo do procedimento, as principais complicações e algumas considerações especiais. A definição, o acesso venoso periférico é obtido pelo posicionamento de dispositivo endovenoso destinado à infusão de soluções no interior dos vasos, sempre no sentido do fluxo de sangue. Dentro das indicações estão a administração de medicamentos, soluções, fluidos, hemocomponentes, acesso rápido ao sistema circulatório e também quando se necessita de uma ação imediata desses componentes ou a impossibilidade de utilizar medicamentos por outras vías. As contraindicações. O local com aparente sinal de infecção e filtração de trombose não é indicado que se faça o acesso venoso periférico, assim como o membro com fístula ou com enxerto vascular destinado à diálise e membro do mesmo lado de amartectomia. Por quê? Porque há esvaziamento ganglionar e uma edema naquela região seria uma complicação. Os locais. Quanto aos locais destinados ao acesso venoso periférico, é necessário atentar para as inúmeras variáveis e inúmeras possibilidades. Então vamos observar as vías de maior calibre, a visibilidade, a acessibilidade, o distanciamento de articulações. É importante deixar essas articulações livres, porque no caso de acesso próximo à articulação, pode angular os catéteres flexíveis ou então perfurar vasos, nos casos de catéteres que são metálicos. A menor quantidade de válvulas, próximo àquela região que se vai funcionar, o menor risco de trombose e sem sinais infecciosos próximos e sem uso prévio recente daquele vaso. É importante atentar também para escolher da região, sempre da região onde está ou para aproximar, porque fazendo isso podemos fornecer outros sítios para possíveis tratamentos futuros. Os locais, os locais mais usados são as veias medianas, tanto a do antebraço como a cubital e as veias da mão, dorsais superficiais, o arco venoso dorsal, a veia basílica, a veia cefálica. Outros locais também podem ser utilizados, como por exemplo o plexo dorsal ou a veia júgula externa. No caso da veia júgula externa, deve ser o último local para se pensar em fazer esse acesso venoso periférico. Quando esse local for escolhido, ele deve ser funcionado por um profissional muito experiente. A veia fuma oral não deve ser escolhida para o acesso venoso periférico, deixando essa veia para o acesso venoso central. Os materiais que serão utilizados, solução antisséptica, podem ser o álcool 70, o clorexidino 2%, algodão, luva de procedimento, caixa para o descarte desses materiais perfilocortantes, as seringas, esparadapos, garrote, conectores e o dispositivo endovenoso. Nessa imagem aqui, podemos ver o polifix de duas veias, que vai ser o conector e o equipe, que é por onde essa solução de fusão contínua vai passar. Em relação ao dispositivo endovenoso, temos dois principais, que são aqueles agulhados e os não agulhados ou flexíveis ou sobre agulha. Quando o dispositivo agulhado vai ser indicado para infusão de pequenos volumes, medicação dosiúnica, hemogazometria e também para aquelas medicações por um curto período de tempo. Ele não é mais tão usado como era antes. É esse dispositivo aqui que pode ser chamado até mesmo de butterfly. Há diversos tamanhos, então o mais calibroso vai ser o de menor número e o menos calibroso vai ser aquele de maior número. E tem um dispositivo sobre agulha ou flexível. É destinado a infusão contínua de grandes volumes e também de forma rápida. Podemos observar aqui que na parte externa há o dispositivo flexível, que pode ser fabricado de polioletano, de PVC. E esse dispositivo interno, que é agulha perfurante, metálica, ele vai ser retirado do vaso. Apesar da inserção desse dispositivo ser um pouco mais difícil, ele não vai transfixar o vaso como ocorre nos dispositivos agulhados. Quanto à técnica, antes de iniciar o procedimento, é necessário lavar as mãos, garantir a eliminação adequada, colocar as luvas de procedimento. Porque apesar de ser um procedimento de baixa complexidade e não necessitar de paramentação cirúrgica, é importante que se mantenha a técnica estéreo. Vamos escolher esse cateter intravenoso, se vai ser o cateter agulhado, se vai ser o cateter flexível e também o calibro desse cateter. E preparar o equipo de infusão e também a solução para a infusão contínua. Vamos aplicar o garrote entre 10 e 15 cm acima do local que queremos posicionar, como podemos ver nessa imagem. Devemos aplicar esse garrote de maneira a impedir o retorno venoso, porém não apertado a ponto de impedir o fluxo arterial. Vamos selecionar a veia para a inserção desse dispositivo e palpar essa veia com o indicador. Vamos observar que a veia é elástica e macia a pressão. Quando liberamos essa pressão, podemos ver uma maciez e elasticidade nessa veia. Porque devemos evitar aquelas veias que são mais endurecidas, que tendem a ser veias esclerosadas. Realizar a sepsia da pele, que pode ser realizada em movimentos circulares ou no sentido do fluxo venoso. E antes de posicionar, devemos puxar a pele para fixar esse vaso, para evitar as famosas veias balarinhas, que quando se posiciona, a veia acaba saindo daquele local e perdemos esse acesso. Vamos informar ao paciente que sentirá um leve desconforto e inserir esse catéter em ângulo de 30 graus. Essa angulação pode sofrer alteração, porém é indicado normalmente que se insira o catéter em ângulo de 30 graus. Essa angulação vai ser determinada basicamente pelo tecido adiposo daquela região. Quanto mais profunda for aquele vaso que se quer posicionar, maior vai ser a angulação. E quanto mais superficial for o vaso que se quer posicionar, menor vai ser a angulação. Quando houver refluxo de sangue visível, vamos diminuir essa angulação para 15 graus, avançar o catéter até que seja totalmente inserido no vaso, estabilizar com a mão, soltar o garrote com a outra para permitir que o fluxo venoso volte normalmente àquele braço e aplicar uma pressão suave para que não haja um retorno sanguíneo para fora desse catéter. É importante atentar aqui para que o passo 10. Se não houver esse refluxo venoso, temos que tirar esse material e tentar uma nova função em um outro local. Vamos retirar esse mandril, que é a parte metálica, a parte de aço, de dentro dessa arte flexível, conectar essa extremidade do conjunto de equipe em extensão de fusão contínua e proceder ao curativo com a identificação correta. Vamos descartar depois esse material na caixa de pé frucortantes. Outra observação importante é, se houver transfixação daquele vaso com formação de hematoma, devemos retirar imediatamente aquele acesso daquele local, aplicar uma pressão sobre o local e não tentar pulsionar novamente e nem fazer o garrote naquele mesmo local. Bem, a proteção do catéter. Há duas proteções principais, o de estabilização de catéter e o curativo de gás estéreo. O dispositivo de estabilização consiste em uma almofada que vai proteger todo aquele sítio onde está o catéter, inclusive o local de inserção. Já o curativo de gás estéreo vai segurar somente o catéter, deixando o local de inserção livre. Depois de proteger o catéter, é necessário fazer um curativo sobre o local de inserção. Temos dois principais, o curativo transparente e o curativo de gás estéreo. O curativo transparente vai nos permitir observar o local constantemente, diferente do curativo de gás estéreo, em que o sítio estará totalmente ocluído. Depois disso, vamos flexionar essa haste para proteger e garantir a estabilização desse catéter. As complicações. As principais complicações são relacionadas à técnica, que pode ser transfixação do vaso, extravasamento de solução, formação de hematomas. Dentre elas, temos a flebite, que é a inflamação no interior desse vaso. Então, o paciente vai referir dor no local, vai referir sensibilidade. O local vai estar quente ao toque, vai haver e tema. Outra complicação é a infiltração ou extravasamento, que diferente da flebite, o local vai estar frio ao toque. O que acontece na infiltração? Ao invés da solução estar no lúmen do vaso, ela está fora, está extravasando. O extravasamento vai ser um termo técnico usado para infiltração quando aquela substância é vesicante. Ou seja, quando ela tem a capacidade de lesar aquele tecido adjacente, como por exemplo, no caso dos quimioterápicos. E temos também a infecção no local, porque há grandes possibilidades do manejo inadequado levar a infecção para esse local, como podemos ver aqui. E as considerações especiais. Há duas populações que devemos atentar, tanto a população pediátrica como a população geriátrica. Na população geriátrica, temos alguns locais de função que são diferentes daqueles locais frequentemente vistos na população adulta, como por exemplo, no plexo venoso dos pés ou nos membros inferiores, mais comumente utilizado. Vamos atentar também ao calibro do catéter. Em neonatos, vamos utilizar os catéteres 24 e 26 e em crianças o 22 e 24. E atentar para a integralidade e também para a estabilização desse catéter. É importante estabilizar porque as crianças tendem a brincar com esse catéter e por algum motivo, alguma distração, esse catéter pode sair do lugar. Já a população geriátrica tem a pele mais frágil, propensa a lacerações, por causa da perda do tecido de pouso comum do processo de envelhecimento. Então, devemos evitar, por exemplo, usar o garrote nessa população, porque as veias já estão mais saltadas pela perda desse tecido adjacente. E atentar também ao calibre do catéter, que deve ser aquele calibre de número 22 ou 24. Nessa imagem podemos ver o catéter inserido no meio inferior de um neonato para infusão de alguma solução. Essas foram as minhas referências. Muito obrigada pela atenção.